Olá pessoal, hoje é dia 20 do 3 de 2021. Estamos aqui em Jarinu, um terreninho maravilhoso. Vamos começar com a nova plantação, a primeira muda do terreno. Vai ser uma chacrinha. Esse aqui é meu pai, minha mãe, segurando o pé de banana. Vamos fazer a primeira plantação. Um dia maravilhoso, nova esperança para 2021. Olha que lugar maravilhoso. Bem fresquinho, já tem uns pés de goiaba. Vou mostrar para vocês, já temos um poço também de água que foi feito. Bem lá no final do terreno. Ali é um poço de água, água limpinha. Depois eu vou mostrar para vocês. O terreno aqui é bem grande. Vai dar para plantar bastante pé de fruta. Vamos plantar quatro pés de banana. Banana prata. Vocês vão ver, aos poucos a gente vai ir filmando conforme vai fazendo as plantações. Aqui, já é um pezinho de mamão. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Está bem pequenininho. Está mudinho. Está brotando. Colocamos um pezinho de guaco também. A muda. Aqui já tem pé de... Mãe, esse aqui é pé de abóbora? Vou mostrar para vocês um pezinho de abóbora. Vou mostrar para vocês um pezinho de abóbora. Ó, aqui o pezinho de abóbora está começando a brotar. Ó, vou mostrar para vocês também um pezinho de pimenta. É que eles trouxeram para... Implantou aqui. Ó, pezinho de pimenta. Aqui é pé de... De batata doce. Oi. Está afundando aqui. Vou mostrar para vocês a terra. A terra aqui é maravilhosa a plantação. Ó, pretinha a terra. Tudo que planta aqui dá. Ó, a muda da banana. Põe capim aqui. Olha aí. Vamos plantar a primeira muda. Só um pouco de capim aqui. Essa aqui, eu vou colocar depois. Tem aqui, ó. Não, aqui já tem. Ó. Vamos... A gente põe um pouco de... De capim seco. Para poder adubar a terra embaixo, né? Apesar que a terra está bem... Bem preta, bem adubada. Ó. 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 Esse teatro de vaca. Não precisa. Fura no meio, foda. Aí, a gente está mudando. O sol está bem quente aqui, mas... Ó. Aí, nova muda. Primeira mudinha. Não dá mais um pouco de... Não um pouco de... Não muito. Pouco. Não, não para pegar a terra. Vai ser o primeiro do pé de muitos. Cadê a água? Jogar um pouquinho de água. Jogar um pouquinho de água. Quer que pegue o balde? Deixa eu pegue o balde agora. Não. Ó. Vai ter que descar mais água. Para ficar nos outros. Traz o balde, pai. Está aqui. Está aqui, ó. O homem trouxe a muda, deixa eu quebrar as folhas. Vai brotar. Veio de longe os pezinhos de banana. É de longe para pôr no outro. Miracadu. Nossa, que terra boa, viu? É, a bebezinha torta o negócio, não. Olha que beleza. Fofinha a terra. Pretinha. A gente sempre finaliza com um pouquinho de capim em cima para poder a terra ficar sempre úmida, né? Dá para fazer uma horta maravilhosa aqui. Plantar bastante pé de alface, couve. Que a terra é boa. Então, é isso aí, pessoal. Vamos finalizar mais um vídeo, tá? Com essa imagem linda. Ó. A área. Estamos começando agora, né? Mas, conforme for indo, a gente vai atualizando para vocês. Tá bom? Obrigada. Mais um vídeo. Fique com Deus. Até mais. Até mais. Deixe seu like, o joinha. Se inscreva no canal. Tá? Beijos. E aí, já А. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, já.